Seis e vinte e um, Danilo já tá ali lavando a roupa dele na pia e eu tô tentando criar coragem de sair do dedrão. Difícil sair disso aqui depois que a gente já andou e tudo mais. Estamos saindo aqui da pousada agora, são oito e trinta e dois. Mais tarde que a gente esperava, mas a gente comeu bem, dormimos bem, conseguimos dar o banheiro graças a Deus. Então é isso. Acabamos de sair ali da pousada, tá um pouco mais pra cima, acho que dá pra ver nas palmeirinhas ali. Estamos seguindo agora e o objetivo é terminar tudo hoje, porque o ônibus que sai de Monjolos pra Diamantina é às seis ou seis e meia da manhã. Então se a gente acampasse hoje, por exemplo, entre o Dia 2 e Monjolos, não ia dar tempo de jeito nenhum de a gente pegar esse busão amanhã. A gente quer chegar em Monjolos, não ia dar lugar lá pra dormir e correr pro busão cedinho e chegar em Diamantina. Fora isso, parece que o trecho aqui até Rodeador é um mato bem alto, é o pior trecho da trilha. E ao mesmo tempo, o trecho de Rodeador até Monjolos é basicamente estrada aberta, assim, mais tranquilo. O porém disso tudo realmente é que a água que tem de rio já é bem suja e não é recomendada a gente pegar. Então a gente tá saindo bem abastecido, a gente bebeu bastante água antes de sair também pra dar uma segurada maior. E em Rodeador a gente pretende pegar água também. Se tudo é certo a gente consegue almoçar lá. Mas vamos ver. Água com certeza a gente pega em Rodeador. É só uma questão da comida agora. Natureza, cara, é o riozão bonito aí acompanhando nós. Por enquanto, daqui a pouco deve sumir. Capinzão tá alto. A gente acabou de passar numa fenda da hora ali do trem. Mas tem uma outra menorzinha aqui. A gente deve chegar na área dos templos da Garte. Eu não sei até agora como é que fala. Mas... A gente vai passar em frente ao Templo da Terra, que é onde a Isabel mora e convidou a gente pra entrar. Mas... como a gente não tá muito tranquilo de tempo, infelizmente a gente vai ter que passar direto. Mas é isso. Eu vou dar uma filmada quando estiver por lá. Ok, eu voltei logo em seguida porque claramente vai abrir uma vista zica aqui. É... são 8h55. A gente passou por umas porteiras. Quase erramos o caminho porque não tem sinalização direito. Mas é só seguir o instinto de por onde faz mais sentido o trem seguir. Então a gente pegou o caminho pela direita. Nossa, velho. Isso aqui é absurdo. Caralho, tem um Tucano voando ali. Tem um Tucano? Aonde? A câmera não vai pegar nunca. Ah, velho. Não, peraí. Dá uma parada aí, mano. Isso aqui tá absurdo. Você tá louco, velho. Olha. A garganta ali. Tem uma tubulação acompanhando ali nas rochas. Não sei se tá vendo ali. Eu vi. Tá vendo? Nossa, isso aqui tá lindo demais, velho. Você tá doido. O que é esse vale? Ainda moral, você esperava por isso? É. É. Ó. De tanto olhar esse mapa da ferrovia durante o ano, eu já sabia que esse trecho a gente tava mais afastadinho do rio e mais elevado em relação ao rio. mas eu não tinha ideia de que ia ser basicamente um cânion desse jeitão e ainda mais que ia ter aquela vista toda ali pra frente. Aquele mirante que não é um mirante? Uh. Brabices da vida, mano. Aí. Dá pra ver até o caminho continuando lá na frente. Olha lá. Tá contente, rapaz? Olha aí pra cá. Você tá contente? Feliz e contente com sua touca? Ouvimos aves de rapina. Só que assim, é natureza demais pra gente identificar elas. Ai, ai. Isso aqui tá espetacular, velho. Ah, que se dane. Eu vou parar de filmar pra eu poder curtir de verdade aqui, falou. A vegetação já mudou bastante aqui, galera. O terreno aqui. Agora, ó. Só pedra e terra. Mata fechada. E graças a Deus tá fresquinho. Aproveita aí. Aproveita aí. Aproveita aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Música Música Achamos aqui uma placa Da Gartia, Gart, sei lá o que Essa região inteira aqui, aparentemente Meio que pertence a eles Em cima daquele morro ali Eu tenho a impressão de que pode ser um dos tempos Deixa eu ver se vai dar pra ver acima Eu tenho a impressão que lá em cima Pode ser tempo ou sei lá o que Que a Isabel falou que os outros tempos estão entre aspas isolados No topo das montanhas O que você vai fazer aí, velho? Explica aí, explica aí Não, mais fácil mostrar isso aqui Isso aqui, se não me engano É o... Toca Na verdade é a armadilha de um bicho Que fica no meio do buraco E a areia tá toda bem inclinada Se chega um inseto aqui Ele... Tipo, não consegue escalar Porque a areia começa a desabar E quando ele chega no fundo Ele vai ficar O bicho que chega aí Que fica aí no fundo Que eu esqueci o nome É, o cone da esquerda Já tá totalmente fechado É Aí você vai tentar jogar o bagulho Pra ver se ele aparece É, só que ele joga Geralmente É... Joga a areia Bate na areia Pra derrubar a areia Quando algum bicho chega Então eu creio que Deixa eu chegar assim Não É, Pé, que feio Amigo É Parar que tá feio, cara 9 e 15 Estamos chegando aqui Na entrada da Agatia Blá, blá, blá Não lembro o nome Que a gente O pedaço que a gente passa De fato Consegui passar Propriedade particular Identifique-se É pra gente seguir reto? Será? É, né? Danilo Arthur Então, o templo da terra É uma casa triangular amarela Né? Se não me engano Deve ser aquele ali Na frente escondida Não sei se você tá vendo Danilo Mais pra frente mesmo Tem um telhadão ali, ó Tá vendo? Templo da mãe terra É, aqui que Isabel mora Então acho que é naquela casona ali Que tá atrás das árvores Infelizmente A gente tá com o tempo corrido Não tô vendo ninguém também Por enquanto Você viu se tem alguém aí? Não vi ninguém ainda Só sei que tem uns gnominhos de jardim Tem um Buda? Tem um Buda? Que? Que? Olha mesmo Eu tinha visto Sei lá Uma Nossa Senhora ali atrás É galera Aqui o bagulho é assim Vamos de sincretismo religioso Ó E é o carro da Isabel Aqui é aquele bagulho Todas as crenças são bem-vindas Pelo visto Desculpa Isabel Por não poder passar aqui agora Duvido que você vai ver o vídeo Mas é isso aí Falou Os templos da terra Estamos em mais um marco aqui Da Gati O Lago dos Ciprestes Tem pedalinho E caiaque Pelo que eu tinha lido Ó Laguinho bonitinho Tem uma bandeira lá Acho que ali dá pra ver o pedalinho Olha lá o pedalinho Olha lá a garça Boa garcinha Ou para ali Eu consegui filmar pelo menos Tucano Olha o Tucano É pera Não vou conseguir filmar agora não Olha o Tucano Encontramos um templo Ali em cima do muro Olha A gente não consegue saber Qual que é E que horas são agora 15 para as 10 A gente deu uma atrasadinha De leves assim Bem rápido mesmo Porque Logo depois do Lago Eu percebi que Eu tava acabando com a memória do celular Então Nos últimos minutos Eu passei apagando Vários aplicativos A gente tava falando agora Sobre esse cenário aqui Que eu vou virar a câmera depois É que assim Pra mim lembra um pouco Um cenário de Velho Oeste Que negócio dos trens Um terreno Alaranjado Tudo bem que tem bastante verde aqui Mas É um negócio bem isoladão E tudo mais E fora isso Bom O caminho de De Barão até Conselheiro Mata Eu já conhecia inteiro Danilo já conhecia Desde a Diamantina Até Conselheiro Mata inteiro Então Não só Essa parte aqui Da trilha Vai ser nova pra gente Como ela também É bem diferente Por isso É É basicamente Como se a gente Tivesse em uma outra trilha Já Geralmente Houve uma variação Brusca Do que a gente já tava vendo Nos últimos dois dias Pra onde eu vou Ninguém vai De olhos abertos Evito olhar para trás Me despeço de tudo E me abro Pro que venha mais Ninguém me criou Pra onde eu vou Ninguém vai Ninguém me criou Pra onde eu vou Ninguém vai Quente se não a sonhar Quente se não a sonhar Quente se não a sonhar Quente se não vai 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 sonhar Oh, ninguém me ensinou Pra onde eu vou, ninguém mais Oh, ninguém me ensinou Pra onde eu vou, ninguém mais Ok? Isso é tudo gafanhoto gigante. Ah, bateu em mim. Sacou. Mano, tem dano da porra dessa voando. Que até, tipo, brotou o falcãozinho agora pegando eles no ar. Olha aí, olha aí. Aqui no chão, ó. Ah! Saiam capetas. Vamos, vamos, vamos. Ok, são 11h08. Apenas alguns minutos aí que a gente passou pelos capetas voadores. E, tipo, foi só atravessar uma fenda ali, acho que dava pra ver até no fundo do vídeo. E a gente tá aqui nesse pedaço de estrada já. Tem, sei lá, uma plantação aqui já rolando. O que é? Mas, por enquanto, são os livros desses capetas voadores. Tá sursa. Campo mais aberto, mais seguro. Já tem até uma casinha ali na frente. Mas ainda deve faltar um tantinho pra gente chegar de fato no rodeador. Talvez uns 7km por aí. Olha, galera. Eu juro que aqui a gente tá sofrendo e mesmo assim tá fácil esse trecho. Ali atrás o mato tava mais alto que a gente. A gente tava basicamente tendo que abaixar ele pra conseguir passar. Isso aqui tá osso. Acabamos de sair ali, então, da mato fechada. A gente deu de cara com essa estradinha. A gente deve seguir nela um tempinho. Depois vai voltar pra trilha de fato. Vamos ficar ali na sombra e comer alguma coisa. A gente já deve ter feito dois terços da trilha, pelo menos. Eu tô ansioso pelo pedaço. Até a Monjolos que é aberto, supostamente. A única parte da trilha é quase que tá aberto. Mas então, a trilha não é isso, tá ligado? Você só tá vindo pra comer mesmo. Ok. É só sombra. É. Nossa. Pelo menos a paisagem é bonita lá. Ah, olha só. Ali é a Rodeador. Eu só não digo que falta pouco pra gente chegar. Que a gente tá num trecho que dá muita voltinha. Mas é. Agora são... Vai dar uma hora agora. Danilo tá com esperança de chegar às duas. Espero que a gente realmente chegue às duas. Vamos que vamos. Chegamos a Rodeador. Já já a gente tá na antiga estação. A estação tá lá na frente. Mas a gente achou que pode ser um restaurante aqui do lado. Senão a gente vai passar por lá depois. Mas agora... São... R$1,42. R$1,42. 20 para as três. Tão saindo aqui, ó. Do bairro e restaurante da Juliana. Tá na frente dessa loja de material de construção. Que é de frente pra igreja ali, ó. Dá pra ver a igreja agora. A gente veio ali da esquerda. A gente vai pra direita agora. Chega na estação. Restaurante aqui. A comida foi muito boa. Nós fomos muito bem atendidos. Muito barato. É, foi muito barato. Se ontem a gente achou barato lá, aqui também foi bastante. Lá acho que o diferencial era um pouco mais a estrutura, né? Não, mas aqui, tipo... Aqui, ó. Isso aqui é o referencialzinho pra vocês. Ela ia vender por R$36,00. E a gente pegou água. Sim, sim. Ela deu... Deu quase 5 litros de água pra gente ali. Então, aqui está a estação de rodeador. Peguei essa sombrinha um pouco pra dar uma relaxada melhor nas pernas. E... Passar uma nova camada de protetor, né? Ai, ai. A princípio, caminhando aqui pra Monjolos. Apesar de ser maior, é mais tranquilo. Se a gente der um pouquinho de sorte, a gente nem precisa usar a lanterna de novo. 3 e 5. Estamos saindo, então, aqui de rodeador. Pros 15,9 quilômetros finais. Que eu vou fazer a Danilo demorar mais do que ele demoraria. Ou eu vou fazer demorar menos do que ele demoraria. Um e isso dos dois. Provavelmente eu vou atrapalhar mais do que ele vai me ajudar. São 5,11. Parece que a gente recém passou da metade. E a informação é errada de antes. Não são 15,9 quilômetros. A princípio são 14,9. Eu confundi a distância de conselheiro pra rodeador. Vai de rodeador pra Monjolos. Então, hoje é cedo que a gente fez o 15,9. E agora é o 14,9. E eu tô indo na frente do Danilo agora, no momento. Porque ele aproveitou pra parar e comer o negócio. E como o meu ritmo é o pior, e aqui um tempo ele me alcança. Só um pouco de estupidez de estar fazendo isso agora, porque a última vez que eu fiz isso, deve ter uma meia hora. Eu não andei muito. De repente eu ouvi um barulhão, parecia um morronado mais grave no meio do mato. Um pássaro saiu voando de lá e eu travei uns 30 segundos até o Danilo me alcançar. E a gente ficou noiado com a possibilidade de ser uma onça, uma jaguatirica, sei lá. Mas foi um barulho bem estranho mesmo. Enfim, já tá vindo a gente. 15 para as 6, chegamos em mais um pontilhão. Talvez esse seja o que passa por cima do rio Pardo. Ou talvez o Pardo Pequeno, não lembro mais de informação nenhuma. Talvez tenha mais um pontilhão. Só sei que a gente vai parar logo depois desse, dar uma breve descansada e preparar as lanternas para mais uma caminhada de noite. Aqui. Uma pequena amiga. Essa é bem pequena mesmo. Eu tô tentando fazer duas coisas ao mesmo tempo, então errei um pouquinho a câmera. Mas ela tá viva. Talvez um pouco mal. É, provavelmente ela foi atropelada aqui, a gente tá no mesmo estrada. Não, mas se ela tivesse sido atropelada, ela ia estar esmagada. E o que eu vou fazer com ela é... Pegar ela assim que o carro passar e tirar da estrada. Mas por enquanto, só pra mostrar. Mais uma coral pra coleção. Talvez seja verdadeira, talvez seja falsa. Mas não importa. Caralho, não mexe com o bicho não, rapaz. Deixa ela aí. Essa aí tá espertaça. Essa aí, some, some, some. Vamos entrar aqui com os Jolos agora. Olha só o piso. Lá. Pronto. Que hora é som? 15 para as 7. Até a estação. 7h21. Depois que eu quase morri ao entrar na cidade, meu corpo cedeu totalmente. Finalmente. Chegamos na estação de Monjolos. Com pouquíssimo tempo de vídeo, porque... Tá acabando a memória. Não é nem de ver esse ponto aqui. São quase 6h20 agora. A gente tá no ano e já voltando pra aquela rotina. Deve ser 6 horas, vale o Lão Jolos. A gente procurou pousada e não achamos ontem à noite. Antimamente eu não achou nenhuma pousada. A única que a gente chegou a encontrar... Aparentemente a dona já tava dormindo e era 8h. Então... A gente não conseguiu nem decidir a possibilidade de entrar. E aí a gente pegou e voltou pro barco. A gente chegou antes do lado da estação. Aí lá uma moça viu a nossa cidade acabar. Do que que tava acontecendo que a gente precisava. Ela acabou nos oferecendo um quarto na casa dela. É... Não era Márcia. Ela foi um anjo pra gente. Ela até preparou uma jantazinha pra gente. Conseguiu tomar banho, a gente dormiu bem tranquilo. E é isso, cara. Estamos quebrados, porém vivos. E voltando pra Diamantina finalmente. É... Salvos pela Márcia. Aqui em Mão Jolos. Salvos pela Juliana, do restaurante lá em Odiador. Que tudo indica. Já ia fechar mais uma nossa casa. E... Abriu uma exceção pra fazer um anjo pra gente. Salvos pela... Pela pousada. Solados cristais. Lá em Conselheiro Mata. Mas ali não tinha tanto problema. Já tinha uma estrutura mais... É... Preparada. Mas é isso. Deu tudo certinho aí. Seria a vez da manhã fumaça concluída.